Olá meu povo querido, graça e paz, como é que vocês estão minha gente? Olha só, se essa live, esse vídeo apareceu pra você, assista até o final. Eu tenho uma dica muito importante pra passar pra todos vocês, pra diminuir as brigas nas relações. Seja com namorado, namorada, marido, esposa, filhos, funcionário com chefe, chefe com funcionário e assim por diante. Eu quero perguntar pra você, como vai a sua casa? Como vai a sua relação com seu marido, com seus filhos, com sua esposa, com seu chefe, com os funcionários que você administra, gerencia? Como vai a sua relação com as pessoas? É bem verdade que existe por aí muitos temperamentos, sanguíneo, fleumático e assim por diante. Além de existir traumas, feridas emocionais, gatilhos, pessoas que se estressam por qualquer coisa. Pessoas que precisam de empatia. E eu quero ler aqui um versículo que se encontra em Provérbios 15, verso 1. O homem mais sábio de toda a história escreve da seguinte forma. Isso aqui é extraordinário. Quando colocado em prática. Quando uma pessoa está irada com qualquer coisa. Quando uma pessoa está com raiva. Quando uma pessoa está... Obrigado Lu, gratidão. Muito obrigado, viu? Quando uma pessoa está com raiva. Aconteceu alguma coisa. A pessoa ela vem falando com uma tonalidade alta. Uma vibração sendo emitida de uma forma forte. E se eu abro a minha boca para poder falar mais alto ainda. Vai virar uma guerra sem fim. Se uma pessoa ela vem falando alto. Se ela vem com raiva. Se ela vem com ira. E... Para me defender. Para me... Né? Responder a altura. Retrucar. Falar mais alto ainda. Numa vibração maior. Vai virar uma guerra sem fim. Porque é um falando numa vibração. Outro fala numa vibração maior. E aí vai aumentando a frequência cada vez mais. Cada vez mais. Eu não sei se você... É... Já teve essa experiência. De estar ansiosa. Ansioso. Preocupada. Preocupado. Sabe? Coração até está acelerado. E aí você coloca... Né? Aquela... Aquela... Aquela música calma. Aquela música tranquila. Porque você sabe que... As ondas sonoras vêm numa vibração. E essas ondas sonoras vão entrando dentro dos seus ouvidos. Vão entrando. Vai passando. Né? Pela sua... Pelo seu cérebro. E aí daí a pouco você vai se acalmando. 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 Da mesma forma, quando você está em casa e coloca uma música mais agitada. Né? E aí o que que acontece? Aí começa o pezinho, né? Começa o pezinho. Mexe ali. Mexe acolá. Tem gente que começa a dançar. Por quê? A música veio. É agitada. Uma vibração mais alta. Uma vibração mais agitada. Vai entrando nos ouvidos. Vai mexendo com o cérebro. Né? E esse cérebro, que é responsável por liberar estímulos e aí comandar todo o nosso corpo. Da mesma forma. É quando nós falamos. Nós emitimos onda sonora com vibração. Nós emitimos onda sonora com vibração. Então quando uma pessoa, ela vem estressada, com raiva. Ela vai emitir onda sonora com a vibração altíssima. E se eu respondo com uma onda sonora com uma vibração mais alta ainda. Vai virar um pé de guerra. E o que era pra ser resolvido, não se resolve. O que era pra acalmar, não acalma. E não adianta. Não adianta. Você pedir oração pra que isso seja resolvido. Eu canso de dizer. O que é pra você fazer. O que é pra eu fazer. O que é pra nós fazermos. Deus não fará por nós. Não adianta pular de live. Ir pra live de A, de B, de C. Não querer encarar a realidade e a verdade. Porque você. Porque nós vamos. Nós vamos finalizar a nossa vida. Sem experimentar a boa, perfeita vontade, agradável. Vontade de Deus. Então, que nós venhamos encarar a realidade. Encarar a verdade. Nos posicionar. Mudar o nosso comportamento. Está escrito na palavra. O sábio Salomão escreve provérbios 15 e 1. A resposta delicada. Calma. Com uma vibração mais baixa. Acalma o furor. Então, a dica que eu trago pra vocês hoje é. Todas as vezes que alguém tiver estressado do seu lado. Com raiva. Brigando. Discutindo. Por mais que você está na sua razão. Fale com uma vibração mais baixa. Mais calma. Mais tranquila. Faça pelo menos esse experimento. As brigas vão começar a diminuir dentro da sua casa. Muitas coisas vão começar a ser resolvidas. Muitas coisas vão começar a se encaixar. Faça esse teste. A resposta delicada acalma o furor. Mas a palavra dura aumenta. Aumenta a raiva. Aumenta mais ainda. Mais ainda. E Deus, ele não quer isso para nenhum dos seus filhos. Não é o desejo de Deus. Não é a vontade de Deus. Que os seus filhos vivam em pé de guerra. Brigando. Discutindo o tempo todo. Não é. Não é a vontade do Senhor. A vontade de Deus é que você vive em paz. A vontade do Senhor é que você venha experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade dele. A Fernanda está dizendo. Deus me fez aprender a ficar em silêncio. O silêncio. O silêncio é uma grande arma. Usada da forma correta, no momento certo. Mesmo quando nós estamos com razão, às vezes é necessário a gente se calar. Mesmo nós estamos no nosso direito, às vezes a gente tem que se calar. Falando nisso, para quem está acompanhando aí os stories, sabe do caso do fogão. Isso mesmo. Comprei um fogão dia 15. Comprei o fogão dia 15, do 3, do 2, dia 15 do 2. O fogão chegou dia 19. Liguei o fogão dia 20. E por duas vezes o fogão funcionou. Mas depois... Todas as vezes que eu colocava o fogão na tomada, caiu o disjuntor. Colocava na tomada, caiu o disjuntor. Colocava na tomada, caiu o disjuntor. Coloquei em outra tomada, deu errado. Coloquei em outra tomada, deu errado. Comprei uma extensão, coloquei na extensão de uma outra tomada. Também caiu o disjuntor. E aí eu abri uma reclamação. Eles me deram... A loja me deu 10 dias úteis. E esses 10 dias úteis finalizou ontem, dia 5 do 3, para que viesse o técnico aqui para poder verificar, para poder solicitar a troca do produto. Só que ninguém veio, ninguém me ligou, ninguém resolveu. E eu fui lá na loja hoje. Fui mais cedo, a gerente não estava. Pediu para me retornar uma hora depois. Voltei. Cheguei lá. Falei com a gerente. Ela ficou lá mexendo uns 30 minutos. E ela me disse, olha, vai ser preciso a gente abrir um chamado, a própria loja. Abrir um chamado para poder a fabricante dar uma posição. E eu disse, tudo bem então. Enquanto eu estava lá, chegou um casal, também com uma reclamação. E eles foram até a gerente, falaram com a gerente, a gente falou, ó, fala com o fulano, porque eu estou ocupado aqui, o fulano vai poder te ajudar. E aí o homem, né, levantou o tom de voz. Ele levantou o tom de voz e eu percebi que a gerente também aumentou um pouco o tom de voz. E aí a gente já percebeu que o clima ficou assim meio esquentado. E isso é exatamente o que eu estou falando aqui. Mesmo você estando no seu direito, muitas das vezes é necessário você ficar em silêncio ou falar de uma forma mais calma. Não é o grito que vai fazer as pessoas se convencerem. Não é o grito que vai fazer as pessoas ter medo de você ou fazer as coisas por medo. Eu sei que eu estou no meu direito, porque eu comprei o fogão, eu paguei o fogão. É obrigação da loja resolver meu problema, porque eu não comprei o fogão do fabricante. Eu comprei o fogão na loja. A loja tem contrato com o fabricante. Então não é culpa minha, eu não tenho negócio com o fabricante, meu negócio é com a loja. Olha, eu sei que eu estou no meu direito. O que eu fiz? Eu disse pra ela muito obrigado, dei meia volta, voltei pra casa e abri uma denúncia no PROCON. Pedindo o cancelamento do fogão e o ressarcimento do valor. Fui em uma outra loja agora, comprei um outro fogão, porque já vai aí quase um mês. E agora eu vou esperar eles fazerem o ressarcimento. Eu sei que vai demorar, vai demorar. Não adianta. Não adianta. A gente querer gastar energia à toa. Gente, tudo o que a gente faz vai energia. Tudo o que a gente faz vai energia. Isso é fato. Vai energia. Então, eu quero dizer uma coisa pra você. Não gasta energia à toa. Pare de ficar batendo boca. Pare de ficar batendo boca. Tá batendo boca pra quê? Quem é que vai ganhar? Quem é que vai ganhar com isso? O que vai acontecer é que nós vamos gastar tanta energia, tanta energia, tanta energia à toa. E no final, ninguém sai ganhando nada. Então, fica essa dica pra que você pra que você venha ver as brigas diminuindo dentro da sua casa. Tá certo? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Um beijo no seu coração. Não as brindas! Nós vamos levarChasa. Vamos ver. vamos lá.